Olá meus amigos e irmãos, eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui para anunciar a vocês a promoção do mês de agosto. E olha que é uma Big Master Blast Plus Advance promoção. Você não pode perder a promoção deste mês. Eu estou diretamente da livraria do pastor Elias, aqui na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Antes de nós falarmos sobre esta grandiosa promoção, permitam-me, por gentileza, fazer-lhes um convite. E o convite é, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, o seu like. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, queira se inscrever, comente, ative as notificações. Agora vamos para a grande Mega Master Blaster promoção do dia. E eu quero começar pelo primeiro livro. O primeiro livro é, olha aqui, O Treinamento dos Doze. A Bebrúcia, através deste livro, vai dar uma dica para você de como você trabalhar com o seu corpo ministerial. Você que ocupa cargo de liderança, você que é líder de mocidade, pastor, obreiro. É uma obra de fundamental importância para você. E até porque ele vai ensinar para você como foi que Jesus trabalhou com os seus discípulos. Uma obra muito importante de A.B. Bruce. A segunda obra que eu quero apresentar é essa daqui, olha. Estudos do Novo Testamento de Joaquim Jeremias. Ele vai trabalhar o Novo Testamento com ênfase no Sermão do Monte, Oração do Pai Nosso. É uma obra com uma explicação muito importante, uma exegese fora de série do Novo Testamento. E diga-se de passagem, Joaquim Jeremias é uma referência em questão de Novo Testamento. E ainda, nós vamos trabalhar uma outra obra aqui do Joaquim Jeremias, que é Jerusalém no Tempo de Jesus. Esta obra vai trabalhar a questão sobre usos, costumes, a cultura. Na época de Jesus, por exemplo, as seitas do judaísmo, os fariseus, os saduceus e outras seitas. E ainda mais, as classes sociais, as profissões desprezíveis. Olha, é fora do comum esta obra que você vai adquiri-la. Porque é importantíssimo para você fazer uma exegese do Novo Testamento. Fora esta obra, nós vamos trabalhar ainda, olha aqui, olha. E a Bíblia tinha razão. Essa obra foi escrita por Werner Keller. Werner Keller era um ateu, jornalista, e ele queria reunir fatos para poder desqualificar a palavra de Deus. Mas não adianta, né? Porque contra a palavra de Deus não há nenhum argumento. Porque ela é uma arma poderosa para derrubar qualquer argumentação. E ele, então, seguindo numa expedição arqueológica para o Oriente Médio, ao ver os arqueólogos desenterrando objetos e lugares e muitas coisas que a Bíblia apontavam, e ele, então, muda de ideia. Ao invés de escrever algo contra a Bíblia, escreve. E a Bíblia tinha razão. Uma obra que vai te dar muitas informações. Por exemplo, a Rainha de Sabá, ela é descrita no Novo Testamento por Jesus como a Rainha do Sul. E Jesus diz, olha, a Rainha do Sul se levantará com esta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. O que significa esse confins da terra? Ele vai mostrar que ela era do reino, que era chamada Arábia Feliz, cuja capital era Maribe, era chamado também de Reino de Maribe, que é o atual Iêmen. E você sabia que daquela região até Jerusalém, nós temos aproximadamente 2.249 quilômetros? É justamente essa a distância que a Rainha de Sabá, ela caminhou para poder ouvir a sabedoria de Salomão. E fora isso, ele vai falar sobre a bebida que ofereceram para Jesus, que ele não quis beber em princípio, mas depois a bebeu. Quem preparava essa bebida? Qual o conteúdo dessa bebida? E qual a finalidade? Por que os judeus foram até Pilatos pedir para quebrar as pernas dos crucificados? Enfim, ele vai falar por que Jesus, por exemplo, morreu com apenas 6 horas depois de ser crucificado, uma vez que um condenado à cruz levava de 3 a 9 dias para morrer. Portanto, uma obra arqueológica, cultural, de costumes, vale a pena você adquiri-la. E ainda mais, o nosso kit. Perguntas difíceis de responder. Primeiro, volume 3. O Perguntas difíceis de responder, volume 3. E ainda temos aqui, fora ele, o Perguntas difíceis de responder, volume 1. Por exemplo, com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus do Zéustrito? Que era o espinho na carne de Paulo? São 36 temas. Esse Perguntas difíceis de volume 3 são 59 temas, em capa dura, formato 14x21. E aquele papel amarelinho, excelente para você poder fazer a sua leitura. E tem muito mais. Esta obra aqui vai trabalhar a questão sobre a mulher de Jó. O que ela disse para ele? Amaldiçoa a Deus e morre? Ou abençoa a Deus e morre? Porque na nossa tradução está amaldiçoa a Deus e morre. Mas no original, no hebraico, está Barer Elohim Vamuti. Ou seja, abençoa, louva, bendiga a Deus e morre. Outra. E aí então, afinal, é abençoa ou amaldiçoa? É isso que nós vamos trabalhar, que é um fenômeno da língua hebraica chamado Tikkun Soferim, a correção dos escribas. Só que são 59 temas que você pode estar adquirindo. E dentro desse kit ainda tem o livro Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, onde estaremos trabalhando a questão cultural dos nomes, da imposição dos nomes. Porque Deus tinha tantos nomes, porque havia várias pessoas com o mesmo nome e uma só pessoa com vários nomes. A origem dos nomes, a importância do nome, nomes vindos da fauna, da flora, do reino mineral, circunstâncias de nascimento, questão de amizade, questão religiosa. Quando você for falar de um nome bíblico, você vai entrar na cultura do povo. Na época de Jesus, o nome significava a pessoa, a pessoa presente, tudo que sabemos acerca da pessoa. E fora isso, você vai ter aqui o texto hebraico, os nomes escritos no original, no hebraico, a transliteração, a raiz, a discussão, o significado. É uma obra premiada na bienal do livro. E temos mais. Voltou, estava esgotado, a Bíblia em áudio. Olha só, estudo da Bíblia em áudio, do doutor Luiz Saião, uma obra fora do comum. Ele vai trabalhar de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. E vai levantar cerca de 2.500 perguntas e respostas. São mais de 200 horas de áudio, mais de 600 estudos. Acompanha um livro. São questões polêmicas que ele vai trabalhar em cada capítulo da Bíblia. De Gênesis, Apocalipse. Apocalipse, capítulo por capítulo, são vários estudos e várias questões polêmicas. Como, por exemplo, a origem dos céus e da terra, a idade dos céus e da terra, os anos dos antes de Luviano, a questão do dilúvio, os filhos de Deus em Gênesis 6.2. Gente, são 2.500 perguntas e respostas. Uma obra interessantíssima. Acompanha 13 CDs. Mais o livro. Outro livro. O livro que vai falar sobre Paulo. Não foi escrito por um evangélico. Mas a pessoa que escreveu essa obra, escreveu com riqueza de detalhes acerca de Paulo. Por exemplo, o julgamento dele, a condenação, a morte dele, os seus direitos como cidadão do império, os sete tipos de fariseus, por que Paulo fabricava tendas. Enfim, é uma obra super curiosa que vai mostrar também a controvérsia na igreja primitiva e na igreja da Galáxia e de Roma. Outra obra interessante. É Geografia da Terra Bíblica e Geografia da Terra Santa. Escrito pelo doutor Enéas Tonini, de saudosa memória. É a única obra no Brasil com tanta riqueza de detalhe. A posição das tribos de Israel, os montes, os vales, os rios, os lagos, os mares de Israel. As estradas, as cidades importantes, as nações, as civilizações. A origem, por exemplo, dos filisteus, dos girgazeus, a origem dos moabitas, dos amonitas. Enfim, é uma obra fora de série que vai trabalhar a questão do costume, da cultura, do clima de Israel. Por exemplo, Deus mandou dez pragas lá no Egito. Cada uma dessas pragas, qual o significado dela? A que divindade essas pragas tinham como finalidade desmoralizar? Portanto, é uma obra com muita riqueza de detalhes. Vai falar sobre a diferença, por exemplo, do Mar Morto, que ficava lá no extremo sul de Israel, para o Monte Hermon, com 2.800 metros de altitude em relação ao nível do mar. E o Mar Morto, com 400 metros negativos em relação ao nível do mar. É a maior depressão geográfica existente no planeta Terra. Lá tem 26% de sal, enquanto os mares têm apenas 4%. Por que ele era o Mar Morto? O que acontecia naquela região? Olha, o Mar da Galiléia, os nomes do Mar da Galiléia. Enfim, é uma obra extremamente curiosa e cultural. E agora nós vamos para as Bíblias. Eu tenho aqui para você a Bíblia Ministerial. Para você que está no ministério, ou que quer entrar para o ministério, quer conhecer um pouco mais, ela vai te ajudar muito, juntamente com aquele livro sobre o treinamento dos 12. É uma obra para obreiros, que vai te dar muito respaldo, muita argumentação, muito estudo para quem está fazendo a obra. Muitas saídas, muitas visões ministeriais. Só para que você tenha uma ideia, eu vou te dar aqui apenas algumas coisas. Olha, liderança espiritual, ajudando você a se tornar o líder que Deus quer que você seja. Pregação, oração corporativa e discipulado, promovendo em você a maturidade em Cristo para o exercício eficaz do seu ministério. A vida espiritual do líder, guia e recursos práticos para situações pastorais, como casamentos, batismo, aconselhamento e consono, índice dos ensaios e tópicos para fácil localização de temas pertinentes, concordância bíblica, mapas coloridos, enfim. É uma super Bíblia para você. A outra Bíblia, opa, é a nova versão internacional, a famosa NVI. É uma obra que foi traduzida e coordenada, a sua tradução, pelo doutor Luiz Saião. Ela tem mais de 20 mil notas explicativas. Uma obra fora do comum, uma tradução muito interessante. E por último, vamos lá. O Dicionário Tindeio, tradutor de Bíblia. Dicionário Tindeio, com milhares de páginas. Formato grande, capa dura, um mega dicionário. Quando ele for falar, por exemplo, de plantas, de árvores, ele vai dar riqueza de detalhes. O que é o mocho, o que é o pelicano. Ele vai trabalhar detalhe por detalhe na área da fauna, da flora, do reino mineral, biografia, história, cultura. É uma obra fantástica. E agora vem todas estas obras, essa que caiu, duas que caíram, as duas que caíram, que estão aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze obras. De mais de mil e quinhentos reais. Sabe por quanto? De mais de mil e quinhentos, por apenas seiscentos e quarenta reais. De mais de mil e quinhentos, por apenas seiscentos e quarenta reais. Você não pode perder, você pode fazer transferência no cartão, você pode também fazer depósito. Ou se você quiser, você pode comprar no crédito. É claro que aí tem a taxa de crédito e tem também a taxa de correio. Para você adquirir tudo isso, você vai entrar em contato conosco. 0 operadora 11, 949-01-6633. 0 operadora 11, 949-01-6633. Ou você pode falar comigo, Pastor Elias Soares. 946263000. 0 operadora 11, 946263000. Você não pode perder essa mega promoção. 0 operadora 11, 946263000. Ou 0 operadora 11, 949-01-6633. E não se esqueçam que nós vamos formar novas turmas para o curso Quero Aprender Hebraico. Depois entre em contato conosco pelo e-mail queroaprenderebraico, arroba gmail.com. E lhe daremos maiores informações ou pelos telefones que nós acabamos de apresentar. 0 operadora 11, 949-01-6633. Ou 0 operadora 11, 946263000. De mais de mil e quinhentos reais por apenas seiscentos e quarenta reais. Aceitamos depósito bancário, transferência. E se você quiser também podemos parcelar no cartão. E é você que define duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É claro que você vai arcar com as taxas do cartão. Mas mesmo com todas as taxas. Ainda você vai ter cerca de quase 50% de desconto bancando tudo. Então veja que é um mega desconto. Desconto para distribuidor. Para revendedor. Você pode até revender essas obras. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Querendo Deus.